A todos e a todas, esse foi Jere Bienvenue, sejam bem-vindos ao nosso encontro de seta fin d'après-midi, desse fim de tarde, em que eu tenho a honra de poder dividir esse espaço com uma pessoa incrível, que é a Mirella, Mirella, eu não sabia se eu falava em francês ou em português, que é a Mirella, que é uma ativadora e já vi que a Carro Poço já tá aqui, Carro Poço, que também é ativadora e perfeccionoso, foi quem indicou pra Mirella que se ela quisesse falar francês, ela podia, eu vou convidar daqui a pouco, eu ainda não vi a Mirella entrar aqui, mas daqui a pouquinho ela vai entrar e é com uma grande satisfação que eu compartilho essa história com vocês, mais do que satisfação, emoção, que mais que outros sentimentos, orgulho, até porque eu vou contar pra vocês, assim que a Mirella ela entrar, tô esperando ela aparecer aqui, eu vou contar pra vocês qual é a imagem que eu tenho da Mirella na minha cabeça, uma imagem que me faz pensar muito em mim, na verdade, ela ia, peraí, ah, ela tá aqui, alors, alors, bom, minha gente, aproveitem, essa conversa vai ser em português e em francês, então a gente vai começar em português, depois eu quero que vocês vejam como a Mirella já tá falando francês, e vou lá, apresento pra Mirella, que já vai atender aqui daqui a alguns segundinhos, com certeza. que você veja que a história dela... Ah, salut Mirella, comment vas-tu? Salut, ça va? Je vais très bien, bienvenue, et merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Muito, muito, muito obrigada, Mirella. Obrigada a você. Ó, antes de você se apresentar e tudo, e contar um pouco mais sobre você, eu vou só compartilhar uma coisa que eu nunca falei pra você, então vai ser uma novidade pra você também, tem uma imagem que eu tenho sua na minha cabeça, e que eu falei que é uma coisa que até me lembra eu mesma, é você com o seu filho do colo fazendo aula. Pra mostrar que isso é possível, né, pra mostrar que isso é possível, e sempre que eu vejo você nas aulas com o seu filho por perto, e aí de repente ele vem no seu colo e tal, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu vivo assim também, hoje, excepcionalmente meu filho não tá aqui, porque eu tô num outro espaço, mas muitas vezes eu tô com ele por perto, e muitas vezes, muitas mulheres acham que a maternidade é algo que impede elas de viverem os seus sonhos. Às vezes sonhos profissionais, às vezes sonhos que nem sequer são profissionais, mas sonhos da pessoa mesmo, íntimos, e eu acho maravilhoso quando tem ativadoras como você, que são mulheres e que não existem de si mesmas pelo fato de serem mães. Então eu queria te parabenizar por isso, eu nunca te falei, mas sempre que eu penso em você, eu penso nessa imagem. É, daqui a pouco eu acho que ele aparece, ele ficou com a minha mãe ali em cima, mas daqui a pouco ele já vem falar. E uma vez na aula da Gabriela, ao vivo, eu tava conversando com a Gabi, ele veio, ah mamãe, te amo. Aí todo mundo da aula se derreteu, eu falei, ai... Mirela, pergunta aqui um pouco pro pessoal que tá assistindo, quem é você? Onde você mora? O que você faz? E o que te fez tomar a decisão de aprender francês? Por que você resolveu aprender francês? Então, é... eu sempre tive um sonho... E... aí desde, eu tinha acho que uns 10, 11 anos, e aí eu me encantei pela França, pra Paris. E aí desde lá, eu tinha o sonho de viajar pra Paris, falava que eu vou viajar pra Paris e falar francês. Só que assim, nunca foi uma coisa que eu tinha, assim, né, que eu já tinha visto, é, aulas, assim. E... aí um dia eu tava vendo os stories da Carol e apareceu lá, né, sobre você. Aí eu fui perguntar pra ela, eu falei, nossa, Carol, é... tô procurando faz tempo, assim, aí ela me mandou e na hora eu já fiz, já me inscrevi. E agora eu tô aqui realizando o sonho, né? O de ir pra Paris eu ainda não realizei. Mas eu vou te dar uma boa... daqui a pouco eu vou te dar um bom spoiler, que eu até contei pra Carol e eu vou contar pra você. Mas só contextualizando, pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Mirella, que é aluna, portanto, do meu programa, né, do programa de francês ativo, ela é amiga da Carol Poço, que é uma aluna também, que às vezes as pessoas perguntam se ela trabalha comigo, a Carol não trabalha comigo. A Carol sempre dá risada disso, mas que sempre posta bastante coisa nos stories dela, então ela é amiga, né? E ela viu a amiga falando francês. E aí me fala uma coisa, quando você falou assim, sempre foi um sonho seu. Quando você falava isso pras pessoas perto de você, sua família, seus amigos, que não fosse a Carol, outros amigos, como que as pessoas reagiam? Tipo, ah, você, sei lá, você falava, ah, francês é, ah, você achou lindo o francês, queria muito falar. Como que as pessoas reagiam? Então, igual eu falei, não era uma língua assim que a gente conhecia muito, lugares que tinham, né? É mais difícil assim, você ter um lugar assim, igual eu encontrei no a ver que eles há, não é porque eu tô na sua frente, né? Que eu tô falando isso, mas assim, eu já fiz muitos outros cursos, tanto de espanhol ou de inglês, e nunca era um curso assim que a gente se identificava, né? Então a gente, eu comentava com eles, mas a gente falava, nossa, mas onde será que tem, né? Uma coisa muito difícil de achar. E aí, por isso que foi passando, né? Até um dia que eu achei, ainda bem. E você mora onde? Eu sou de Caieira, São Paulo. Caieira, São Paulo. E olha que louco, né? Às vezes as pessoas podem pensar que, ah, mas quem mora em São Paulo, Grande São Paulo, claro que tem tudo. E mesmo morando na Grande São Paulo, em São Paulo, você pode viver em um contexto em que o francês pareça é inatingível, que pareça que é uma coisa muito distante, que não tem, que não tem a possibilidade de aprender e tal. Só que tem, né? E ainda mais hoje em dia. E ainda mais após essa hecatombe mundial que a gente tá vivendo, ainda permite, ainda mais, né? Às vezes poucas coisas são positivas de tudo isso que tá acontecendo no mundo. Mas uma das coisas que é positiva é as pessoas terem percebido que elas podem aprender coisas por meio da internet. Porque a internet não precisa ser só fofoca sobre Big Brother, pode ser também, né? Tem gente que gosta de entretenimento e maravilha. Aliás, todo mundo gosta de entretenimento, algum entretenimento. Não necessariamente Big Brother, mas algum entretenimento. Mas não precisa ser só isso, né? A internet também pode fazer com que a gente aprenda coisas. É, no começo eu ficava meio assim, né? Por ser online. Eu até falava pra Carol, eu falava, nossa, mas será mesmo online? Eu nunca vou, não me dedico coisa online, não tenho paciência, né? Não vou assistir, mas consegui. É diferente você. Quando você faz uma coisa que gosta, assim, né? E que é bom realmente te, né? Te deixa à vontade e você faz que nem percebe, né? E é uma comodidade também, igual eu que tenho um filho. É mais difícil deixar ele pra eu sair, pra ir a algum lugar, né? É bem mais fácil, né? Também, pelo menos, é mais cômodo, né? Com certeza. E não só isso, como também não é online, né? A gente também tem tendência a falar, ah, é online. Nossa, tem muita gente que me fala, já fiz, não, minha faculdade tinha aula online e não fazia. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque não é lá aquela coisa chata, que você tem que ir lá se logar, fazer prova, não sei o que. É muito mais. A ferramenta do online te permite ter uma vivência daquilo por um tempo muito maior. Isso é uma das coisas que eu mais respondo, sabe? As pessoas me perguntam muito de aula particular. Cara, todo dia, o que chove de gente que me pede pra dar aula particular? E aí eu sempre explico pras pessoas, ó, eu dei muitos anos de aula particular, mas a diferença é gritante no método que eu uso hoje e quando eu dava aula particular. Eu sou a mesma pessoa. Mas o que acontece é que quem faz aula particular, ou quem vai pra algum lugar fazer aula, ou quem faz a sua aula uma, duas, três vezes na semana, tem a tendência a pensar que só tem contato com o francês naquela uma, duas ou três vezes na semana. Três é com sorte ainda. Quando o que a gente criou aqui dentro do francês ativo, e você sabe muito bem, é algo que vai além das aulas. Tem aula. Você vai entrar de vez em quando lá e fazer sua aula. Mas é muito mais um estímulo a que você traga aquilo que você quer tanto aprender, a língua francesa, isso que inspira muita gente a achar elegante, bonito, chique, romântico, etc. Trazer isso pro seu cotidiano. É uma oportunidade pra gente fazer isso. Tem muitas outras ferramentas, né? Não é só a aula em si. Tem a comunidade, tem as aulas ao vivo. Então tem muitas outras. É muito além de só uma aula online, né? De você sentar só e assistir vários vídeos. Tem muito mais coisa, né? Do que só isso. Por isso que eu gostei, né? Desse método. Eu pensava totalmente diferente, mas me surpreendi. Que demais. Mirella, quando você... Antes de você... Hoje em dia você fala francês. Você pode me falar, ah, mas eu não falo perfeito, mas eu erro algumas coisas. Sim, mas você tem a capacidade de ouvir e responder quando alguém fala em francês com você. Eu queria que você pensasse. A Mirella de antes só pensava que maravilhoso que era o francês. Qual que é a grande diferença com a Mirella de hoje? Que escuta e é capaz de entender, mesmo que você precise, às vezes, pedir pra repetir, etc. Mas que hoje você tem a capacidade de ouvir, entender e responder. Qual que é a grande diferença entre as duas Mirellas? Então, no começo eu pensava assim, mas assim, em tão pouco tempo, né? Será que eu vou ser realmente assim, capaz? Porque eu nunca tive, até então, nunca tinha tido contato com o francês, né? Conheci umas palavras soltas que a gente vê do dia a dia, mas assim, nunca tinha realmente tido contato, né? Com a língua. E nunca ia imaginar que eu estou no nível que eu estou hoje. Eu não falo assim, é, claramente, não falo assim, ainda muito bem, né? Tem muitas coisas que ainda precisa caminhar, mas assim, do que eu era antes até o que eu sou agora, eu mudei bastante. Não imaginar, né? Que eu poderia, assim, em pouco tempo ser capaz. Parece que vira uma chavinha, assim, né? A gente não sabe o que se passa, mas parece que vira uma chavinha e você... Nossa, mas como eu estou falando? E a gente fala, né? Fica nervosa, né? Na frente da câmera, assim, dá um branco, mas... Quanto tempo? As pessoas também estão perguntando, mas eu também não lembro. Quando foi que você entrou no programa de Francia Exativo, que eu não me lembro mais? Eu entrei em março do ano passado. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. E você, na sua realidade, no seu dia a dia, porque isso também é uma coisa que as pessoas perguntam, é 100% possível a pessoa fazer em seis meses, mas eu queria saber, você trabalha? Você trabalha? Estuda? Não. No momento eu não estou trabalhando, não. Você chegou a fazer em seis meses o programa, ou você estendeu por mais algum tempo? Não, eu fiz em seis meses. Eu terminei os módulos em seis meses. Diferso. Terminei e depois eu vi algumas aulas, né? Popurri, etc. que tem lá dentro do programa. É porque o programa, só pra quem não sabe, né? É um programa que você faz em seis meses, como a Mirella fez, e depois você ainda tem acesso por mais seis meses. Então, às vezes tem gente que, sei lá, tá por um mês de férias no meio e não quer fazer. Beleza, você tem um ano pra completar esse programa. Então, a Mirella continuou lá assistindo as aulas bônus, algumas outras coisas que acontecem dentro do programa, mas, de fato, ela terminou o programa em seis meses. Super. Qual foi o maior obstáculo? Desde a hora que você pensou que queria falar francês até hoje, qual foi o maior obstáculo em relação à língua francesa que você... Que eu te assurpassei, como a gente fala em francês, que você ultrapassou. Olha, eu acho que foi, assim... Porque eu... Não sei as outras pessoas, mas eu particularmente... O falar, pra mim, é mais complicado. Eu entendo, assim, bastante coisa, eu entendo super bem, mas, assim, o falar, pra mim, na minha cabeça, assim, formar a frase, falar, assim, é o mais complicado. Então, isso que eu creio que eu ainda travo um pouco, sabe? No falar. Eu entendo, eu sei o que eu preciso falar, mas, assim, parece que na hora dá um branco. Olha lá, seu marido de mandando. Eu não sei se é o seu marido mesmo, mas eu acho que é. J.M. Muller. É, ele mesmo. Agora, olha, eu não sei qual que é o nome dele, J.M. Muller, você vai ter que falar isso em francês, pra convencê-la de que é uma beleza, hein? É, o John. É o John. Ele briga comigo, porque eu morro de vergonha de falar com ele. Ele fala, mas fala, você tem que treinar, mas eu morro de vergonha. Você tem vergonha de falar comigo? Imagina com as outras pessoas. Mas eu tenho vergonha. Fala com ela, isso é uma coisa legal que você tá falando. Porque você tem a capacidade de falar. Você mesma diz que você entende e consegue responder, consegue falar. Você nunca imaginou que chegaria nesse nível. Mas isso não significa que isso muda a nossa personalidade. Muita gente me fala assim, mas eu sou tímido. Eu nunca vou deixar de ser tímido. A timidez, ela não é uma coisa que vai determinar se você fala um idioma ou não. Ela vai, a timidez, ela só faz a gente, sei lá, achar que seu marido vai achar engraçado ou qualquer coisa assim. Que na verdade ele nem vai, né? E eu queria voltar o seu sonho lá de trás, quando você assistiu Passaporte pra Paris. Você já tem passaporte? Não acredito. Eu vou puxar sua orelha junto com a Carol, sua amiga. Porque a boa notícia é que, a partir da próxima turma, dentro do programa do Francês Ativo, vai ter uma aula bônus com um cara incrível, que ensina as pessoas a aproveitarem o que elas usam de cartão de crédito pra ir pra países de língua francesa sem pagar a passagem. Nossa, que beleza. Então, vai ter aula disso dentro do programa, você acredita? Então, já quero participar, já. Ó, Mirella, tem que tirar o seu passaporte pra poder transformar o seu sonho em realidade agora. Porque a etapa falar francês, que é a primeira etapa que você precisava pra, de fato, aproveitar a sua viagem, já tá check, já tá marcada que você executou. E, inclusive, raconte-me um pouco, em francês, como se chama seu filho? Meu quê? Perdona. Meu filho. Como se chama seu bebê, seu filho? Ah, Pietro. Pietro. E qual é a idade? Quatro. Quatro. E seu aniversário, qual é o dia de seu aniversário? É o dia 17 de julho. O dia 17 de julho? O dia 17 de julho, sim. E vai ir à escola? Sim, sim. E ele vai ou não? Não, não. Ele, quando eu, ele começou a ir à escola, mas ele, todos os dias, chorava. Ele pleurava. Quando ele se acostumou? Quando ele se acostumou? Quando ele se acostumou? Quando ele se acostumou? Quando ele se acostumou, começou a ir à pandemia. E agora ele não vai para a escola? Agora não. Ele é há seis meses só. D'accord. Ele é há seis meses que ele a repris a escola? Sim. Agora ele foi. Ele é ali? Sim. Ele é ali seis meses só. D'accord. D'accord. De fevereiro? De fevereiro. Ah, octubre. Octubre. D'accord. De fevereiro a octubre. Eu te demande, porque Théo, meu filho, vai ir à escola em duas semanas. Na primeira vez. Eu gostaria de falar com nós. Sim. À l'école que tu as. Que j'ai estudiado. Oui, oui. C'est la même école. E ele é feliz, mas eu acho que ele começa a compreender que ele não vai me ver quando ele é à escola. Então, hoje, hoje, este matin, quando eu preparava o café, o petit-déjeuner, meu café, eu disse, Théo, você vai ter uma professora, você vai ter uma professora, você vai ter uma professora. E a professora, você vai ter uma professora e fala francês? E ele vai ter uma professora. E ele vai ter uma professora. E ele vai ter uma professora. na escola bilingüe. 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 Mas aqui não é a escola. Não é? Só em São Paulo. Sim. E São Paulo é muito longe de aqui. Mas para que ele comece a aprender a língüe, antes de ele colocar em uma escola bilingüe, você pode começar a apresentar outras língües para seu filho. Com música, com vídeos, com pequenos desenhos animais, com canções que você pode cantar. Isso, você começa a introduzir a língüe para o filho. É a primeira coisa que você pode fazer. Sim. Sim. Isso é normal, né? A gente entra, ainda mais que aqui jogando vocês na live, eu sou sacana aqui com os meus ativadores quando eu convido eles, porque eu nem aviso direito e passo para outra língua. Mas vocês viram que isso acontece, eu vou voltar já já para o francês, mas a gente às vezes começa um pouco nervoso, aflito, ai meu Deus, não vai entrar nada. Mas quando a gente esquece, e isso é uma coisa que a Mirela aconteceu agora, e que é uma coisa que eu faço com os alunos, a minha equipe inteira faz, a gente faz vocês esquecerem que vocês estavam numa aula. E ao esquecer que vocês estão numa aula, ou esquecer que você está numa live comigo, você se solta, relaxa, e aí começa a de fato fluir a conversa. Eu vi aqui gente falando, ai, que conversa deliciosa. E eu vi também uma pergunta que é legal, e que eu vou até fazer em português, para você, que é uma pergunta mais direcionada a você. A ATV Tava Zandix, os nomes de vocês no Instagram não consigo falar não, gente. Falou, Elisa, eu gosto muito do seu método e eu acredito nele. O que você e a Mirela diriam para as pessoas que estão dizendo que o método é enganoso? Ó, eu vou falar o que eu posso falar. O que eu posso falar é assim, se fosse enganoso, a Mirela não estaria falando o que ela está falando hoje. Tá? Essa é a primeira coisa. Mas, eu vou deixar a Mirela responder isso. É, eu falaria a mesma coisa, né? Que se fosse mentira, a gente não aprenderia, né? A falar. É que as pessoas, elas veem assim... Vai mais da gente mesmo. Eu falo que vai mais da gente mesmo, né? Você dá todas as chaves, abre as portas para a gente poder falar. Mas a dedicação ou aprender é com a própria pessoa, né? Vai da nossa dedicação. A gente se dedicar. Quanto mais a gente se dedicar, mais a gente vai conseguir. É, e é uma coisa que eu sempre repito, né? Porque as pessoas, elas falam Ah, não é tudo enganoso. Que mentira, que balela. Essas coisas. Primeiro porque elas estão pautadas nas coisas que elas não conseguiram. E não é por mal. É porque a gente se pauta muito por aquilo que nós não conseguimos na vida. E aí, a segunda coisa é que elas estão muito pautadas como se eu estivesse prometendo uma mágica. E é o que a Mirella está falando. Não é mágica. Eu falo o que você tem que fazer. Mas quem vai fazer ou não vai fazer é você, né? É a pessoa. Então, isso não significa... Isso é uma ilusão também. As pessoas falam assim, ah, conseguir falar francês é falar absolutamente todas as palavras, entender todas as palavras. E, na verdade, não. Às vezes, a gente está falando em português e eu não entendo o que a Mirella fala e eu posso falar como que é, o que que é. E aí, ela vai repetir. Então, na verdade, o aprendizado de um idioma é deixar você seguro o suficiente para que você pergunte. Vou dar um exemplo. Assim que eu passei para o francês, eu falei, como é... Ilha que lache, tu não fiz? A Mirella entendeu a pergunta, mas ela não entendeu de quem eu estava falando. E ela falou, pardon? E aí, eu repeti. Eu falei, Ilha que lache, tu não fiz? Com o bebê. E dei uma outra forma. Então, é só para mostrar para vocês que ela está na comunicação. Ela até estava nervosa naquela hora, mas ela está pautada na comunicação e ela tem a possibilidade de responder em francês e de sair de uma situação de que ela não entendeu alguma coisa em francês, sem passar para o português necessariamente. Então, isso é você conseguir se comunicar em um idioma. E bravo, Mirella, forçada. Mirella, tu habita com John? Sim. Eu, John e Pietro. Tu é aquele âge, Mirella? Eu fiz a última hora 30 anos. 30 anos! Bravo! Felicitação! Obrigada. É meu aniversário domingo. Esse domingo, vai ser meu aniversário. E eu vou ter 33 anos. 33 anos. 33 anos. Eu pensava que você tinha 27 anos. Não, não, não. Não, não. Não, cê o filtro que eu coloco que eu coloco no Instagram. Não, não. Olha isso, eu faço. Eu quero ver. Não, não. Você é muito bonita. Tá, não. Obrigada, Mirella. Obrigada. E John, ele tem um ano, ele tem um ano passado? 30 anos. 35 anos E o que ele faz? Porque eu vejo que ele é muito amoroso de você Mas o que ele faz com a vida? Ele é... Eu não sei como dizer em francês Mas é um administrador financeiro Administrador financeiro Administrador financeiro Administrador financeiro Sim Eu me lembro de uma outra coisa Eu vou mudar de água para o vinho Mas eu sei, Mirela Que você começou a ver séries em francês Eu penso Des coisas como isso O que você gosta de fazer em francês? Qual é o estilo de música Ou de filme ou de séries que você gosta? Eu gosto de ver séries E ouvir a música Eu gosto de ver a música Que se chama O dia de chuva Jou de pluie? Eu não sei de quem É quem é o cantor ou a cantora? Se chama Oh lá lá J'ai oublié Luane Luane Ah Luane Eu não me lembro de essa canção Eu gosto de uma canção E qual é a série que você gosta de preferir? A série C'est lupin C'est très famoso Mais C'est la série J'adore 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 La série Moi aussi Eu penso que eu prefiro lupin J'adore 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 Nossa De pé Olha lá A galera falando que a Mirella Tá arrasando E eu vou ter uma pergunta aqui Pra quem tá assistindo Você gostaria de falar francês assim? Muita gente que tá saindo do zero Ou que já até começou a aprender a falar francês Mas se eu começasse a fazer perguntas em francês Como eu tô falando pra Mirella Simplesmente travaria Não conseguiria responder E a Mirella tá indo super bem Como vocês viram E isso só com seis meses De programa de francês ativo Pra mostrar pra vocês Que não é aquela resposta Tipo A única resposta que eu posso dar São os milhares de alunos Que passaram por aqui E que tem histórias diferentes Cada um a sua história com a língua francesa Mas que são histórias de sucesso De realização de sonhos O que que você gostaria Agora em português mesmo O que que você gostaria de fazer na França? Eu tenho um sonho de visitar os castelos da França Eu assisti esses dias A aula que a Chloé Tinha feito, né? Deixa eu te dar um alunos Aham É E eu queria visitar os castelos Eu tenho um sonho de visitar os castelos lá Da França Você tá Você tinha uma coisa que hoje é feita Surtout, você também Tem castelos, na verdade, na França toda Mas os mais conhecidos são os castelos do Vale de Loire Que é, acho que as aulas da Chloé Ela deve ter falado de Carcaçã E depois ela deve ter falado desses castelos de Vale de Loire É, eu até procurei outros vídeos, né? No YouTube sobre o... Mas eu vi acho que uns dois só Ah, mas tem muito castelo Inclusive quando eu tava indo pra lá É que a gente perdeu, assim A gente foi alguns dias depois Tem até um festival dos castelos noturno Que você consegue ir pra os castelos à noite Pra ver como que é Como que é iluminado e tal Deve ser lindo Raiar, blam, raiar Ó, pra quem tá falando que quer falar francês como a Mirella Só lembrando pra vocês que A partir de segunda-feira vai começar o evento Que se chama O Seu Ano Francês Que é um evento 100% online e gratuito E a Mirella começou da mesma forma Ela começou de um evento desses há um tempo atrás Pra que vocês entendam o que que é o método do francês ativo Porque às vezes a gente vem com a cabeça De que eu quero aprender francês E na verdade o que você tem na cabeça É como você aprendeu inglês, talvez, na escola Ou como você teve a sua primeira experiência com o francês E aqui dentro do francês ativo Não tem nada a ver com isso Eu tô vendo também que a Dima Alicuia Falou que não recebeu o e-mail Se você se inscreveu no Seu Ano Francês Entrou no WhatsApp e tá tudo certo, tá? Mas o e-mail pode estar também no seu spam Na aba de promoções Em algum outro lugar do seu e-mail E a última coisa que eu queria responder As pessoas que estão falando que moram em países de língua francesa Você aprende mais rápido Não necessariamente Se você tiver o método correto O método de ativação É óbvio que você vai ter mais contato com o idioma Porque você tá em um país de língua francesa E você consegue potencializar Mas quantas vezes eu não vejo histórias de pessoas Que moram em países de língua francesa Há anos E não conseguem se comunicar Como a Mirella tá fazendo em apenas seis meses Então não depende de onde você mora Depende do que você faz Pra que aquilo se torne realidade Então, né, gente Que o seu objetivo seja doutorado na França Viagem Namorado francês Namorada não sei o quê Ou ir pro Canadá Tanto faz qual é o seu objetivo O que importa É o que você faz Pra conquistar o francês Que você precisa Pra que esse objetivo seja atingido Tá? Coloquem isso na cabeça E participem do seu ano francês Vai fazer uma baita diferença Mirella Qual tipo de aula Você mais gosta dentro do programa? Eu gosto bastante do Popuri Que eu acho que tira bastante as dúvidas, né? E das curiosidades também Sobre a França, né? Que faz O que é bem legal Você aprende, assim, a cultura Você aprende a cultura Os costumes da França Você Parece que você tá um pouquinho lá, né? Então É Isso é legal E isso é uma das coisas Eu tô falando que isso é legal Porque você tá falando E eu tô pensando É realmente Só me esqueci que o curso Era eu que tinha criado Mas é porque Quando a gente criou o curso E eu falo a gente Porque sou eu e o Paulo Sempre foi uma coisa fundamental pra mim Sempre foi uma coisa assim Isso que eu tive a oportunidade de viver Ao longo da minha vida Que é Essa dupla nacionalidade Essa dupla cultura Conseguir entender o francês E o português E não só a língua francesa E a língua portuguesa Mas a cultura dos brasileiros E a cultura dos franceses É isso que eu sempre quis ensinar Pros meus alunos Então não basta você aprender gramática O poporri, por exemplo É um tipo de aula Em que a gente aprende Bastante gramática Bastante estrutura da língua Mas não bastaria só o poporri Assim como também não basta A gente ficar só olhando Pra curiosidade sobre a França E os países de língua francesa A gente precisa juntar as duas coisas Pra potencializar os resultados Não é à toa que o pessoal consegue Tô vendo aqui a Silvia Tardino Que mora na Bélgica também Não é à toa que os meus alunos Os ativadores As ativadoras Falam tão rápido o francês Isso só acontece Porque eles conseguem juntar A cultura Os hábitos culturais A cabeça das pessoas Com o idioma E aí sim É que existe essa transformação Lá não é só o falar Você aprende o falar Escrever O entender Que você tem que ter O conjunto das coisas Não adianta você Sober falar Mas na hora de escrever Você não travar Ou vice-versa Tem que ser Eu acho que um conjunto E lá os desafios Aqueles desafios Que você fez De 30 dias Pra mim foram muito Muito bons Assim Parece que destravou Sabe Eles são bem Realmente bem Porque você Igual eu falei Anteriormente Parece que vira uma chavinha E você Começa a entender Você nem sabe como Mas Então foi bem Foi bem assim O que acontece É isso que eu falo A gente distrai vocês É que nem quando a gente Começou a conversar Que no começo Estava mais nervosa E aí parecia Que não ia sair Mas aí A gente se distrai De que a gente Está aprendendo E a gente foca No que a gente Está vivendo Por isso se trata De viver a língua francesa É aí que está O aprendizado O aprendizado Ele não está Na quantidade De informação Que a gente Recebe Mas o que a gente Faz com essa informação Tá Tem algumas pessoas Estão meio desesperadas Aqui querendo entrar No curso Lembrando O curso não está Com as matrículas abertas Agora Vocês precisam participar Do seu ano francês Que é meu evento Gratuito Qualquer coisa Vocês me mandam Uma mensagem Aqui embaixo Para eu poder ajudá-los Tá E Mirela Duas perguntas Ainda Para a gente Se encaminhando Para você cuidar Do seu filho E a gente Para os próximos passos Mas Uma pergunta é Com a Hoje em dia Que língua você fala? Ela Eu tenho que falar Mais francês É que assim Faz um tempinho Que eu não consigo Falar com ela Porque veio Ela foi Para a França Né Esses tempinhos Então era mais complicado Mas assim Quando Eu falo com ela Eu tento falar francês A gente até tentou Marcar um café Juntas Mas acabou Não dando certo Mas Tem que aproveitar A oportunidade Né Porque Aqui em volta É difícil Falar Né Em francês O meu marido Se ele estiver Ainda Ele vai brigar Comigo Ele fala Fala comigo Então fala Para ele virar Ativador Porque com os ativadores Você fala Né Em geral A gente tem essa dificuldade De achar pessoas Perto da gente Que falam francês Mas quando você é ativador Você está dentro Da comunidade dos ativadores Lá um monte de gente Fala francês Então Aí já não tem mais Esse problema Quero ver o seu marido John virar John Como diziam Fala francês Tanto que tem Eu fiz duas A gente Fez um Né Acabou Acabou criando um laço Assim Eu e mais duas meninas Do Do programa Né Tanto que Uma era de Natal Aí ela Nas férias Ela veio pra cá Eu conheci ela Pessoalmente E a gente fez Um grupo Que a gente fala Né Direto A gente conversa Em francês Fala em francês Então Até isso A gente até ganha Novas amizades E com elas Aí a gente Tenta falar Sempre em francês Aí uma tira a dúvida Da outra E é super legal Né Quem são As duas meninas? É a Lídia E a Juliana Super Super E eu acho legal Porque sempre tem Uns clãzinhos Que se formam Às vezes são da mesma cidade Às vezes não E isso é muito legal É O último convite Que eu tenho pra te falar É uma frase Que vai soar Meio engraçada Mas que é uma frase Assim Pra que você Tenha a prova Pra você mesma A partir de agora Eu vou falar uma frase Em francês E eu te convido A repetir essa frase Porque você é 100% Capaz de dizer isso Combinado? Tá bom A frase é a seguinte Je m'appelle Mirela J'ai aprendi o francês Em seis meses E agora Eu posso comunicar Em francês Eu me chamo Mirela J'ai aprendi o francês E agora Eu posso falar francês? Muito bem Muito bem Excelente Mirela Eu estou falando isso É uma brincadeira Mas é porque Você precisa saber disso Você já fala francês Lá no começo Você falou Ah, eu falo mais ou menos Não sei o que Se eu pegasse a Mirela Agora E jogasse a Mirela Na França Ou na França Ou na Suíça Ou em qualquer país De língua francesa Você ia se virar E a oportunidade De aprendizado Ela só existe Para quem tem a possibilidade De agir Não existe Aprender Sem entrar em movimento Você já tem Total capacidade E é daqui Para mais Só para mais Porque foguete Não dá ré E o francês Não se desaprende Você agora Precisa cultivar Só o seu francês Merci a tu Ah, por Sá? Merci, merci A tu Graças a você Né? Graças a mim Não, na verdade É o que você mesma Falou lá no começo Eu coloco O que vocês precisam fazer Mas depois O que vocês fazem É decisão sua E olha A Maura falou A Mirela já tem Até sotaque francês Je suis d'accord J'ai connexion Et merci beaucoup Merci d'avoir participé Aujourd'hui J'espère que tu a aimer Et on se propondo Falons nos prochains cours J'aime beaucoup Merci a tu Merci Et maintenant Je voudrais Faire Le perfectionnement Et alors Pourquoi tu ne fais pas encore Je vais te demander Par message Après Pourquoi tu n'es pas Dans le perfectionnement Et pourquoi J'ai fini Mon Mon Asset À la À la À la France active Oui Et Depuis Je vais commencer D'accord Ça marche Marche C'est fini Marche C'est fini Marche Ça termine ton accès Oui Je vais commencer Super 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 Depuis C'est parlé Depuis Comment je peux parler Après Oui Après Après Je vais commencer Super Mirela Merci beaucoup Un gros bisou Et à très bientôt Un gros bisou À toi À bientôt À bientôt Ciao Ciao Eu vou tirar Eu vou tirar Aqui a Mirela Só para conseguir Me despedir Direito de vocês Jeise Luz Para você fazer Esse programa Que eu vi que você Perguntou Umas mil vezes Aqui Você precisa primeiro Participar do seu ano Francês Tem gente 100% online Gratuito É só você apertar Aqui em cima Entrar no meu perfil Lá no meu perfil Tem um link Uma linha em azul Aperta E aí você consegue Deixar o seu nome E seu e-mail Para você participar E se você O John está arrasando Aqui no francês Se você Merci Lincoln Je vais te souhaiter O seu joyeux anniversaire De Jean En avance Se você deseja Falar francês Como a Mirela E como todos Os meus outros ativadores Não deixe de participar Se você não entendeu Como é que faz Me manda uma mensagem Privada aqui no Instagram Que eu posso te ajudar D'accord? Merci beaucoup Dornel Dornel Levy Não sei se eu falei certo Estou indo para a França Em março E vou ficar lá Um bom tempo Novamente Mas quero participar Do seu ano francês Isso faz muita diferença Para quem trabalha Para quem Quer estudar na França Ou em países De língua francesa Ou para quem Simplesmente Tem o sonho De falar francês Talvez para conhecer a França Ou esses países De língua francesa Dê o primeiro passo Este é o seu ano Definitivo do francês Mas quem precisa Dar o passo É você Então eu te aguardo Merci beaucoup É a Fabian Tor Bisu, bisu Gabriel Participa do seu ano francês Senão você não consegue virar Bisu Tchau